Oi pessoal! Lembre-se de ativar as notificações, assistir e curtir seus vídeos. Vamos ver o que aconteceu no novo episódio. Você acha que Azual vai matar Seher? Seher, sua hora de partir está se aproximando. Ele disse que era melhor eu preparar minhas coisas. Assim que ele estava andando, Yaman parou. Ele disse, esses olhos estão nublados e, quando ela fica triste novamente, as aureãs são impressas. Seher disse, não, eu estou bem, eu sei que você vai voltar para mim onde quer que vá, isso é o suficiente para mim. Yaman beijou a mão de Seher. Lágrimas brotaram em seus olhos quando Seher entrou. Cara estava constantemente seguindo do Ebu. A emoção parecia muito triste, até chorando. Volcan tentou consolá-lo. Fazemos a coisa certa, tudo depende do seu irmão, disse ele. Quando Black Volcan saiu, ele disse, eles estão juntos. Duygu disse que sim, estamos juntos. Quando o Volcan veio, tomou o seu lugar. Mas ele percebeu que algo estava errado. Os olhos da emoção estavam fixos nas pinças de Ali. Ali ainda não tinha vindo. Ali veio e se sentou em sua mesa. A emoção estava prestes a chorar. Volcan avisou. Duygu disse, não chore com calma, você vai ceder ao suplemento. Quando Ali queria que terminasse assim, ele disse, não acabou aí. Duygu disse, eu sei que você nunca mais vai olhar para mim da mesma forma depois que isso aconteceu. Então ele percebeu que não tinha um relógio. Ele foi testemunhar. Não há necessidade de explicar a Ali. Ele disse, seja feliz, isso é o suficiente para mim. Volcan disse a Duygu que era melhor assim, o problema está completamente encerrado. Seer estava arrumando a mala de Yaman. Nesse momento, Yaman entrou na sala. Coloquei um suéter. Ele disse que estaria frio, não fique com frio. Yaman disse que sim, mas não há necessidade porque estou com frio onde quer que você esteja. Seer disse uma vez que colocou Yusuf em sua mala e se perguntou se eu poderia caber nela. Yaman disse que gostaria de levá-lo, mas não quero que você entre em um ambiente tão estressante. Seer disse que coloquei tudo o que precisava, mas falta alguma coisa. Ele disse que havia um Yaman e pegou o lenço de Siri e cheirou. Ele disse colocar isso. Ele disse a Cara Ali que havíamos reunido as informações que você queria sobre a Ertube. Ali disse, não estou mais interessado neste assunto, você dará esse arquivo para Volcan e Dungu. Volcan ficou muito feliz. Este trabalho é tão emocionante. Ali disse que acabou com você completamente. Ali Caraia enviou uma mensagem. Envie-me o arquivo por e-mail, mas Dungu e Volcan não devem saber. Yaman e Seer se abraçaram. Seer disse, espero que você possa resolver o problema para que a parceria não se desfaça. Yaman, é tão difícil para mim deixar você. Ele disse como os dias e as horas passam sem você. Nedim disse que eu cuidei de tudo. Os olhos de Seer se encheram de lágrimas. Yaman abraçou Seer pela última vez. Enquanto esperava por Nedim, ele viu o Zual. Estou feliz em ver você. Yaman comprou um belo apartamento para você. Tudo foi cuidadosamente escolhido. Acho que em uma semana você se mudará para sua nova casa. Ele disse, estarei com você durante a mudança. Se você quiser, estarei lá mais tarde. Os olhos de Zual se encheram de lágrimas. Fiquei muito emocionado. Yaman pensou em tudo de novo. Ele disse obrigado. Então Seer e Yaman disseram. Todos saíram juntos. Zual estava segurando a chave na mão. Antes de Yaman entrar no carro, Seer disse adeus. Yaman beijou a testa de Seerim. Ele me disse para entrar, não fique com frio. Todos lhe desejaram uma boa viagem. Yaman entrou no carro. Então ele se deitou e entregou o chocolate nas mãos de Seerim. Isso é para me animar, mas já estou começando a sentir sua falta, disse ele e me abraçou. Então ele entrou no carro e foi embora. Seer não podia entrar até que estivesse fora de vista. Zual foi para seu quarto. Ela começou a gritar. Ele estava muito chateado. Ele disse que estava me expulsando de sua vida. Seer começou a sentir falta de Yaman durante a viagem, pensando constantemente nele. Ele pensou em voltar, mas o que Nadine disser é voltou para ele. Seer ainda estava no jardim. Seer disse para não ser frio, entre se quiser. Seer disse porque eu não fui vê-la no aeroporto. Seer disse que não é tarde demais, podemos ir. Eles estavam discutindo a questão Ertug com Ali e cara. Naquele momento, Duig estava atrás dele. Ele tinha ouvido tudo. Ele disse que você parou de me proteger. Ali, sim, porque você é meu amigo, não importa o que. Eu nunca vou desistir disso, disse ele. Yaman disse como se tudo o que ele disse não voltasse para mim. Seer e Seer estavam a caminho do aeroporto. O irmão Seer Seer disse que nos encontraríamos, certo? Seer disse não se preocupe, eu vou criar você. Seer de repente viu o carro de Yaman. Ambos pararam. Yaman e Seer correram um para o outro no meio da estrada e se abraçaram. Eles então voltaram para casa. Quando Zoal os viu de mãos dadas, ficou muito zangado. Yaman e Seer dirigiram-se para as salas contíguas. Zoal entrou em seu quarto. Ela começou a chorar. Ele começou a gritar que não posso viver sem Yaman, não posso. Então começou a se espalhar. Então parou abruptamente. Ele disse que não viveria. Ele pegou uma caixa de remédio. Ele pegou todo o remédio na palma da mão, mas depois jogou no chão. Ele disse porque eu tenho que morrer. Seer merece morrer. Zoal não vai morrer. Ele vai deixar esta mansão e amanhã vai acabar. Seer será a direção do meio. Seer estava acordado e pronto. Seu cabelo estava para cima. Tenho muita sorte. Acordo todos os dias olhando para essa beleza, disse a Yaman. Seer me disse para não ter vergonha. Yaman disse, não estou lhe contando, mas meu coração está batendo forte por você. Então você separou o cabelo de Seer. Ele disse que era melhor assim. Seer, você não pôde ir à reunião de ontem, espero que tudo corra bem. Ele disse que era velho. Yaman, nenhum trabalho ou reunião é mais importante do que você. Ele disse que há momentos na vida em que você só quer estar com a pessoa que ama, mas se você perder esse momento, esse momento pode nunca mais voltar. Seer disse, vamos lá, eles estão esperando o café da manhã e ela abre a porta. Yaman fechou a porta e puxou Seer para si. Ele disse para não tomar café da manhã hoje. Assim que eles estavam prestes a se beijar, me deligou. Ele disse que você tinha que vir ao escritório. José veio. Estamos esperando o café da manhã, vamos lá, disse ele. Yaman e Seer o seguiram para fora. Zoal havia destruído seu quarto. Ela havia chorado a noite toda. Yaman, eu te mereço, concordo com você. Eu dei minha vida por você. Eu matei minha irmã por você. Trabalhei com Cana. Só porque eu te amo muito, mas você vai me entender e vai me amar. Ele disse, este trabalho terminará hoje, não haverá mais Seer em nossas vidas, vão removê-lo de nossas vidas. Volkan estava conversando com seu irmão. Duigo disse que agora estamos apaixonados pelo comissário. Seu irmão ficou muito feliz. A embolgação chegara cedo e estava funcionando. Ele disse a Volkan a que eles conversaram com a Li. Ele disse que a Li não deveria encontrar a Zemin antes de mim. Volkan disse que eu ia falar. A emoção o deteve. Aconteça o que acontecer, você não pode pará-lo. Ele me ama porque ele me disse. Volkan sentou-se e começou a trabalhar. Seer e Yaman estavam muito felizes no café da manhã. Zewal sentou-se à mesa. Quando o Yaman acordou para ir trabalhar, Seer ajeitou a jaqueta de Yaman. Ele disse, você está tão linda hoje, não consigo tirar os olhos de você. Mas na frente dele estava Zewal. Visto Zewal. Eles chamaram, mas ele não ouviu. Zewal eu não conseguia dormir à noite, acho que adormeci por causa disso. Acho que sinto muito pela forma como Yaman agradeceu pela casa. Yaman disse, não precisamos agradecer, não precisamos dar uma contribuição para a sua nova vida, disse ele. Zewal disse que a vida que construirei será nesta mansão. Aqui chegamos ao final do capítulo, pessoal. Certifique-se de escrever suas opiniões nos comentários, pessoal. Que diabos no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.